O negócio é o seguinte, a gente estava em Los Angeles, festa de playboy mesmo, mas nessa festa, hoje em dia, nessa festa onde estava ocorrendo um estúdio, ok, de hip hop, fechou uma pesada gravar lá, 50 cents, tá ligado? E, nessa casa que virou um estúdio, que morava lá, naquela atriz dos anos 40, Carmen Miranda, deixa eu chamar a Carmen Miranda aí, Carmen Miranda, até a Lady Gaga tá mitendo ela com as canelas na cabeça, só uma cachinha. De qualquer forma, voltando pra festa, voltando pra festa, que era a casa que virou um estúdio, que era a Carmen Miranda, a gente fez um show ali em Santa Mônica e voltamos. Quando a gente chegou na festa, não, adivinha quem estava lá, Snoop Dogg, tá ligado? O seu amigo Corrupt, todo mundo queimando um, quem tiver pode acender agora, que é o momento. E aí o Snoop Dogg, ele olhou assim pra mim, pro João, e falou assim, Hey, playboy! Playboy? Playboy é você, seu cruzão arrombado, caramba, vai tomar no seu cu. Fuck you, asshole, manufoca! Take it easy, man, take it easy, aquela calma dele lá, depois eu dou veneno pra longe, como é vontade. E aí, a gente já, né, a gente fez um som que se chama Hey, playboy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 MIGUEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah Esse solo se chama Nether Quip